Bom dia! Terça-feira Querem saber o que era só? E eu estou acordado Porque Ii acordar às 6 Só que Não consigo dormir desde as 5 E Vou ao ginásio às 8 E é isso Praticamente Puro, já Tás, bem Um quarto para as 8 Vou treinar Hoje vou dividir o treino em duas partes Portanto, agora vou de manhã Até às 10 para as 9 Até às 5 para as 9 Vou fazer apenas o treino específico de força E à tarde, com o tecido das aulas Vou assim fazer a parte da assistência Isto porque ontem fui treinar E demora muito tempo Porque o ginásio está cheio E estou sempre a alternar Com outras pessoas Creatina Antes do treino E está na hora de treinar Porque já estou atrasado E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não. Música Cinco e um quarto Já me arrependi ter acordado As cinco Ah não, as seis Já, estou acordado desde as cinco e já me arrependi Estou tipo com um boi da sono Boi da mole Supostamente ainda tenho a segunda parte do treino para fazer Só a parte da assistência Ainda não sei se vou fazer Eu gostava de ir, mas estou tipo Boi da boi da mole Como é que é pessoal? Bem, quarta franja São nove horas Nove horas e vou agora treinar Hoje vai ser um pulo deiro Portanto Até já Time is looking up And I'm with you Once again Blind I was blind and bad And I don't see Once again Let me run Let's see Let me run Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Comentem se tiverem alguma dúvida ou quiserem deixar alguma palavra. Na descrição do vídeo têm os meus contactos, têm o meu Instagram, que eu também sou bastante ativo lá. E é isso. Até à próxima, pessoal.